Eu amei fazer 30 anos. Quando eu cheguei nos 30, foi tipo... Cheguei nos 30! Eu tô com 31 agora... Quer dizer, eu não me sinto com 31 ainda, porque eu tô na quarentena, então não saquei como é que é o 31 ainda. Enfim, talvez eu ainda esteja indo mais ou menos nos 30. Mas fazer 30 foi tipo clarear a visão pra tantas coisas. Daí eu tava aqui na minha casa pensando tipo, essas tantas coisas que os 30 melhoraram. E uma delas foi tipo... Tirei um conselho que eu daria pra mim mesma, pra minha vida amorosa, se eu pudesse voltar no passado. Resolvi compartilhar com você. Que é o seguinte... Cara, sofra! Quer sofrer? Tá sofrendo por amor? Sofre! Tem jeito, sabe? Tipo... Tem jeito. Tem coisa que não dá pra fugir. Mas assim... Sofra! Mano, estrague o resto da sua vida por causa daquele sofrimento específico. Sabe? Não vai amargando tudo que tá ao redor, todas as situações ao redor, por conta daquele assunto não tá caminhando como você gostaria. Né? Tipo, sei lá, né? Teve uma decepção, quer passar 3 dias, 2 dias, 5 dias mais trancada em casa, mais... Né? Curtindo aquilo? Ok! Mas aí... Ju, vamos tomar uma cerveja? Vamos! Claro! Entende? Não é exatamente a fila anda. Porque talvez... Vai de cada um o quanto a pessoa quer ou não quer que a fila ande tão rápido assim. Nem sempre eu quis que a fila andasse tão rápido assim e às vezes eu quis. Mas... É tipo... Vida que segue. É tipo um segue o baile, ainda que não seja segue com a fila. Sabe? Porque eu olho pra trás e eu fico... E o que me deixa mais triste, na verdade, não é o evento que eu tava vivendo, mas eram as situações em torno do evento afetivo que eu estraguei porque eu tava triste. Sabe? Tipo, meu... A Lapa. Madrugada no Rio de Janeiro. Eu emburrando a Lapa porque o cara tá emburrado comigo sem eu nem saber porquê. Mano... Por que isso? Sabe? Eu estragando uma viagem a Berlim. Porque tava sofrendo uma decepção amorosa. O quê? Vontade de voltar lá e falar... Juliana... Você ganha 1.700 reais por mês. Você vai tirar férias na Europa? Quando? De novo? Enfim... E várias situações em torno disso. E as que eu me lembro com mais alegria foram coisas tipo... Putz... Tava vivendo uma decepção amorosa. O que que eu fiz? Comprei a viagem pra Bahia. E vivi uma semana ótima na Bahia. Voltei pra São Paulo, voltei pra minha decepção amorosa, mas... Sei lá, vi. Entende? Então... Acho que é isso. Jovens, aconselho que vocês façam 30 porque é muito bom fazer 30. Tá bom? Aconselho também que continuemos em casa pra que todos nós que não fizemos 30 possamos fazer 30 e todos nós que passamos dos 30 possamos passar mais adiante ainda. Se... Se a Juliana do futuro quiser dizer mais alguma coisa pra Juliana do passado, eu juro que eu volto aqui. Tá bom? E você? Você tem algum conselho que você diria pra você mesmo, pra sua vida amorosa, se você pudesse voltar no tempo? Qual conselho seria esse? Tá bom. Ré関. Eminem, risos. Tei percebemos... Tei lacrim. Obrigado.